A Luluca está aqui no PKXD para a estreia do seu novo pacote, é isso mesmo, e ela já está desfilando com o seu pacote na atualização, galera, isso mesmo. E hoje eu vou ficar pequenininho para tentar espionar a Luluca aqui dentro do PKXD. Vamos lá! Salve, rapaziadinha fidelão na área, e pessoal, já estou aqui do lado da casa da Luluca porque eu quero ver o que ela anda aprontando, é isso mesmo. Será que vamos descobrir coisas novas, itens novos da Luluca que estão por vir? A gente já descobriu muitas coisas, mas eu acredito que ainda tem mais coisas para chegar aqui dentro do PKXD. Então já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, e vamos lá pessoal, porque eu vou precisar de algumas coisas. Por exemplo, vou precisar do meu petzinho Guaxinim Tech, que faz os hackers aqui dentro do PKXD, é isso mesmo. Ele vai me ajudar a ficar bem pequenininho para entrar dentro da casa da Luluca sem que ela consiga me ver, é isso mesmo. Agora eu preciso ir correndo para a minha casa, vou fazer o teletransporte aqui para ir mais rápido, a gente faz assim o teletransporte e já está na casa. E agora eu preciso da minha casa caldeirão, beleza, casa caldeirão feito. Então eu vou aproveitar aqui e já vou pegar algumas poções para deixar guardadinha aqui na minha bolsa, porque essas poções eu uso demais, demais mesmo galera. Então sempre que você ver aqui um caldeirão pela cidade do PKXD, eu aconselho vocês a pegarem poção e deixar estocada na sua bolsa, tá bom? Então vamos lá, agora eu preciso fazer o seguinte, ficar pequenininho aqui, utilizando o bebê aqui, o símbolo de bebê, beleza. A gente já está na forma de bebê e agora a gente pega aqui um docinho, né, a gente pode chamar isso daqui de um docinho, é um docinho, né, um docinho. E agora a gente vai na abóbora, perfeito. Aqui a gente faz a transformação e a gente pega um doce de abóbora. Pegou o doce de abóbora, agora é só subir em cima do guaxinentec e comer o doce. E olha só como eu fiquei muito pequenininho, mesmo fechando aqui o lado da poção, a gente continua muito pequenininho. Às vezes funciona de fazer de novo, repetir a dose e a gente consegue ficar menor ainda, mas não é sempre que isso acontece. Beleza, peguei mais um docinho, agora eu vou fazer o seguinte, subir aqui e vou comer o meu docinho mais uma vez, beleza. É, eu acho que a gente não ficou menor não, galera, a gente continua do mesmo tamanho, mas já é o suficiente para entrar dentro da casa da Luluca. Então deixa eu tirar aqui o meu guaxinentec, perfeito. Agora que nós estamos bem pequenininhos, é só ir para a casa da Luluca para tentar espionar o que ela anda fazendo. Deixa eu pegar uma moto aqui, nossa, olha isso galera, eu viro um motoqueiro fantasma. Parece que minha moto está invisível, ninguém está pilotando a minha moto, isso é muito divertido. Beleza, agora eu já posso sair da moto, vamos sair da moto, a gente continua muito pequenininho e eu vou entrar aqui dentro da casa da Luluca. Tá, agora a gente precisa encontrar ela, galera, tem muitas coisas de Hello Kitty aqui. Eu não sabia que a Luluca gostava tanto de coisas de Hello Kitty, até porque ela está utilizando uma casa Hello Kitty, né pessoal. Isso daí faz sentido. Então vai, eu vou tentar subir aqui na escada, beleza. Ali não tem nada, parece uma área de jogos, pessoal, parece uma área de jogos. Ali também não tem nada. Aqui é... Uau, olha só galera, a Luluca. O bom é que a gente pode ficar bem pequenininho aqui e se esconder no meio dos móveis, olha isso aqui. Eu estou do tamanho de uma formiguinha, eu posso até chegar bem perto dela sem ela me ver, olha só. Ela está lá na altura e eu estou aqui embaixo, parece que a Luluca está jogando. Ela está no PKXD jogando, galera. Que engraçado. Ela está brava. Agora ela ficou brava, galera. Eu acho que ela está brava com o jogo, eu acho que está brava porque perdeu no jogo, pessoal. Vamos aqui espionar a Luluca, o que ela anda fazendo. Eita, agora ela ficou muito brava com o jogo, galera. Eu acho que ela desistiu. Ela ficou tão brava com o jogo que desistiu. O que será que a Luluca faz nas horas vagas? Será que ela faz vídeos de TikTok, de dancinha? Eu já vi lá no Instagram dela que ela gosta de fazer dancinhas. Ah, ela gosta de se maquiar também, né, pessoal? Então ela está o quê? Ali fazendo a maquiagem dela, né? Ah, entendi. Está fazendo a maquiagem na sua nova mesa aqui, ó. Mesa de maquiagem. O que é isso? Não é maquiagem não, galera. Agora que eu estou vendo, eu acho que é alguma coisa para gravar vídeos. Ah, ela está fazendo a maquiagem também porque ela deve gravar um vídeo. Estou entendendo. Agora faz sentido, pessoal. Preciso gravar isto. Ela está gravando. Ela vai gravar algum vídeo. Ela vai gravar algum jogo. Será que vai ser PKXD? Eita, ela desceu, galera. Quase que ela vê a gente. Meu Deus do céu. Se ela vê a gente, é capaz dela pisar na minha cabeça. E aí, já era. Deu ruim. E aí, deu ruim. Beleza. Ela saiu do computador ali. Ah! Ela está gravando uma dancinha. Eu acho que é para o Instagram, pessoal. Ela está fazendo alguma dancinha para o Instagram. Que eu vejo ela postando essas dancinhas lá no Instagram. Olha só. Desenrola, bate e joga de ladinho. Mandou coraçãozinho agora. E eu acho que acabou o vídeo. Estou achando, pessoal. Mandou beijo para o pessoal que estava vendo o vídeo. Acho que mandou beijo para o pessoal do Instagram. Beleza. Eu acho que a Luluca grava bastante vídeo de danças. Ela joga jogos. Também gosta de escutar som. Escuta a música que ela está ali com o fone de ouvido dela. Vamos espionar mais. Vamos espionar mais. Para entender tudo que a Luluca faz aqui no PKXD. Ah, eu não acredito, pessoal. Ela foi para o banheiro. Ela foi fazer o Toroncio no banheiro. Essa parte eu não vou entrar, não. Imagina só. Eu vou entrar no banheiro e vai estar o maior cheiro ruim, pessoal. Eu aqui não vou entrar no banheiro lá da Luluca, não. Deus me livre, né? Não tem nem como. Não tem nem condição. A gente tem que respeitar a privacidade das pessoas. Se bem que eu não estou respeitando nada, né? Porque eu entrei dentro da casa dela. Ai, ai. Mas aí no banheiro já é demais. Beleza, pessoal. Vou esp... Ah, ela já saiu... Eita, ela foi rápida, hein? Peso número 2 na velocidade da luz. Ai, engraçado, pessoal. Eita, ela está descendo. Ela está descendo. Ela desceu. O que ela está fazendo? Está mexendo no celular. Ela está mandando mensagens, eu acho. Está parecendo que ela está mandando mensagem. Ela está digitando ali rapidão, nos dedos. Eu vou aqui por debaixo da escada. Beleza, ela está mandando mensagem. Está mandando mensagem, não. Ela estava pegando o seu pandinha, pessoal. Olha só o pandinha da Luluca. Que demais. Muito bom mesmo. Tá, deixa eu ver o que ela está fazendo ali. Foi para a parte ali. Essa parte eu acho que é onde ela cuida do pandinha dela. Botei o pandinha para dormir. Caraca. Legal, pessoal. Eu gostei demais. Incrível. Tá, incrível o quê? Acho que pandinha, né? Incrível. Tá, entendi. Beleza. Deixa eu ver se ela está falando mais alguma coisa. Não. É, segredo. Segredo. Que segredo, galera. Agora eu fiquei curioso. Que segredo é esse? Deixa eu ver. Ela está escrevendo mais coisas. Explosão de cabeça. Eita, nós. Ela passou por aqui, galera. A gente não pode vacilar, não. E deixar ela ver a gente. Não pode de jeito nenhum. Beleza. Ela foi lá para a parte... O computador. O que ela está vendo ali? Ela está olhando o vídeo do Peter Toys. E um livro? O que é isso daqui? Ela está olhando para o vídeo... Uau. Ela está flutuando com o livro mágico. Caraca, galera. Eu acho que ela deve ter um segredo muito cabuloso do Peter Toys. Eu tenho quase certeza disso, pessoal. Ela tem um segredo do Peter Toys. E depois a gente precisa descobrir que tipo de segredo é esse, galera. Exatamente. Mas deixa para uma próxima vez, não é mesmo? Então é isso, galera. Foi muito legal espionar a Luluca. Vê que ela gosta de videogame. Vê que ela grava vários vídeos de dancinha. Eu posso parar de ficar pequenininho já de novo. Agora posso ficar grandão. Porque não corro mais o risco dela me ver dentro da casa dela. Não é mesmo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar bastante like. E se inscrever no canal. E, ah, comente a palavra secreta do vídeo de hoje que vai ser Luluca. Quem comentar vai ganhar um coraçãozinho. E um gostei no seu comentário, tá bom? Então é isso. Toys do Nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.